Marcar o link-up. Isso é assim, olha aí, chico. Mano, eu acho que tiros no mar e do que o Robão de Neves. Mano, relaxas. Avião de lado esquerdo. É que nem sequer a opção, puto. Tão. É que isso é a minha nave. É que até mais vale o Mateus do mundo. Diz-te já. Mateus do mundo, sabe o que é? Foda-se. Foda-se que eu já não sei como é que ele tenta jogar. Olha o chico, olha o chico, olha o chico, olha o chico. O Sporting jogava tanto. Oh, mano, foda-se que não pode, puto. Impossível, atrás do carro, mano. Só se vier a minha cabeça. Eu estou dizendo isso porque...